Questão 1. O Sistema Nacional de Trânsito é integrado por Letra A. Órgos normativos, executivos, fiscalizadores e recursais. Letra B. Órgos de direção e executivos. Letra B. Órgos executivos somente. Letra D. Órgos colegiados e temáticos. A alternativa correta é a letra A. Órgos normativos, executivos, fiscalizadores e recursais. Questão 2. A Carteira Nacional de Habilitação permite a quem a possuir o direito de dirigir Letra A. Qualquer tipo de veículo apenas na localidade onde foi emitida. Letra B. Veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Letra C. Qualquer tipo de veículo automotor. Letra D. Veículos automotores para os quais foi habilitado apenas na localidade onde foi emitida. A alternativa correta é a letra B. Veículos automotores para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Questão 3. Para o exame de direção na categoria C. O candidato deverá apresentar um veículo com, no mínimo, letra A, 12.000 kg de PBT, significa peso bruto total. A alternativa B. 10.000 kg de PBT, letra C. 6.000 kg de PBT e letra D. 3.500 kg de PBT. A alternativa correta é a letra C. 6.000 kg de PBT, de peso bruto total. Questão 4. Para transitar em via pública, todo veículo automotor elétrico articulado reboque ou semi-reboque deverá ser licenciado. Letra A. Semestralmente pelo órgão executivo rodoviário do Estado. Letra B. Semestralmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado. Letra C. Anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado. Letra D. Anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado. Alternativa correta é a letra C. Anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado. Letra D. A alternativa correta é a letra C. Se sua carteira nacional de habilitação for perdida. Questão 6. A imagem refere-se à credencial de idoso e será exigida quando? A imagem é essa. Letra A. O possuidor dela estacionar em qualquer vaga. Letra B. O condutor ou passageiro fizer uso da devida vaga reservada, podendo ser substituída pelo documento de identidade. Letra C. Somente se o passageiro for idoso. Letra D. O condutor ou passageiro fizer o uso da devida vaga reservada, devendo ser colocada em local visível no veículo. A alternativa correta é a letra D. Letra D. O condutor ou passageiro fizer o uso da devida vaga reservada, devendo ser colocada em local visível no veículo. Questão 7. Conduzir o veículo sem os documentos de porto obrigatório, acarreterá. Letra B. Multa e remoção do veículo. Letra B. Multa e retenção do veículo para regularização. Letra C. Multa e apreensão da CNH. Letra D. Multas. Multa apenas. Alternativa correta é a letra... Letra B. Multa e retenção do veículo para regularização. Questão 8. Para o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres nos viadutos, pontes e túneis e na contramão de direção, é infração. Letra A. Grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Média. Letra D. Leve. A alternativa correta é a letra... C. Média. Questão 9. A peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante chama-se... Letra A. Tampão. Letra B. Tanque de combustível. Letra C. Cárter. Letra D. Pistão. Letra D. Alternativa correta é a letra... C. Cárter. Questão 10. Roberto foi surpreendido em 1º de outubro de 2017, promovendo na via pública competição esportiva, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Se ele cometer a mesma infração em 1º de outubro de 2018, lhe serão aplicadas as seguintes penalidades. Letra A. Multa suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra B. Multa suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo. Letra C. Multa 10 multiplicada por 10. Letra D. Aplica-se em dobro a multa prevista no capto em caso de reincidência no período de 12 meses na infração anterior. Letra D. Aplica-se em dobro a multa prevista no capto em caso de reincidência no período de 12 meses na infração anterior. Questão 11. Em relação ao uso do capacete, é incorreto afirmar letra A, obrigatório tanto para o condutor quanto para o garupa. Letra B. Deve ter faixas reflectivas de segurança. Letra C. Deve ser utilizado com a viseira abaixada. Letra D. No caso de modelo aberto, deve-se utilizar qualquer modelo de óculos. Letra D. A alternativa correta é a letra D. No caso de modelo aberto, pode utilizar qualquer modelo de óculos. Aqui estamos marcando a alternativa incorreta. Veja aqui, a pergunta aqui fala que tem que marcar a incorreta. Questão 12. Dirigindo por uma via urbana, a uma distância de cerca de 50 metros de um cruzamento, você percebe a luz amarela no semáforo. Do semáforo. Nesta situação, você... Letra A. Aumenta a velocidade do seu veículo. Letra B. Manter a atenção, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Letra C. Reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do cruzamento. Letra D. Buzinar e completar a travessia. A alternativa correta é a letra... B. Manter a atenção, reduzir a marcha do seu veículo e parar. Questão 13. Em um acidente de trânsito em que haja fios de rede elétrica sobre o veículo, você deve... Letra A. Instruir os ocupantes para que saiam do local, que saiam do veículo. Letra B. Tentar remover os fios com pedaço de pau. Letra C. Instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e chamar o resgate. E letra D. Retirar os ocupantes do veículo imediatamente. A alternativa correta é a letra C. Instruir os ocupantes para que permaneçam dentro do veículo e chamar o resgate. Questão 14. Vítima que usava cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. Nessa situação, você deve... Letra A. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra B. Retirar o cinto de segurança. Letra C. Retirar a vítima do veículo e deitá-la. Letra D. Se for banco reclinável, incliná-lo ao máximo possível. A alternativa correta é a letra A. Sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 15. Correntes elétricas podem ocasionar queimaduras, mesmo que a pele aparente está normal. Nesta situação, recomenda-se... Letra A. Observar a evolução sem fazer nada. Letra B. Levar a vítima para o hospital. Letra C. Umedecer a região com algum creme hidratante. E letra D. Lavar a região e cobrir com gases. A alternativa correta é a letra B. Levar a vítima para o hospital. Questão 16. O meio ambiente engloba em seus estudos gerais... Letra A. O homem, a natureza e os catalisadores. Letra B. O homem, a natureza e os poluentes. Letra C. O homem, as perspectivas teóricas e as mutações da fauna. Letra D. O homem, a natureza e os seus elementos. A alternativa correta é a letra D. O homem, a natureza e os seus elementos. Questão 17. O Conama e as agências ambientais do Estado e Município têm como principais preocupações... Letra A. A defesa da saúde e do meio ambiente. Letra B. A conservação dos equipamentos de segurança das estradas. Letra C. A orientação do fluxo dos veículos nas vias urbanas. E a letra D. A fiscalização da produção de veículos. A alternativa correta é a letra... Letra A. A defesa da saúde e do meio ambiente. Questão 18. O assinale a alternativa correta. Letra A. A evaporação do combustível ocorre com o veículo parado ou em movimento. Letra B. O atrito dos pneus com o solo. É outra fonte de poluição do ar. Letra C. As montadoras vêm equipando os veículos com o controle de emissão de poluentes. Letra D. Todas acima. A alternativa correta é a letra D. Todas acima. Significa que tanto a letra A como a letra B e a letra C estão todas corretas. Questão 19. A luz do freio do seu veículo está apresentando problema nessa situação você... Letra A. Sai a si mesmo. Letra B. Procure imediatamente um autoelétrico. Letra C. Sinaliza de outra forma. E letra D. Desconsidera o fato, pois o freio está normal. A alternativa correta é a letra B. Procure imediatamente um autoelétrico. Questão D. Questão 20. Um dos cuidados que se deve ter periodicamente com o veículo é... Letra A. Lavar os tapetes para evitar a ferrugem. Letra B. Trocar a água do radiador mensalmente. Letra C. Lavar os pneus evitando derrapagens. Letra D. Substituir os filtros de óleo e de ar. A alternativa correta é a letra D. Substituir os filtros de óleo e de ar. Questão 21. O freio de estacionamento tem atuação. Letra A. Nas rodas dianteiras. Letra B. Na transmissão. Letra C. Nas rodas traseiras. Letra D. Nas rodas traseiras e dianteiras. A alternativa correta é a letra C. Nas rodas traseiras. Questão 22. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como... Letra A. Misto. Letra B. De tração. Letra C. De passageiros. Letra D. De carga. A alternativa correta é a letra D. De carga. Questão 23. A realização de qualquer ato público que interfira no trânsito depende de... Letra A. Licença especial do prefeito. Letra B. Autorização do governador. Letra C. Prévia autorização da autoridade de trânsito. Letra D. Algo com circunscrição sobre a via. Letra D. Autorização de todos os moradores locais. Ou da associação de moradores. A alternativa correta é a letra C. Previa autorização da autoridade de trânsito do órgão com circunscrição sobre a via. Questão 24. A utilização das vias por pessoas, veículos, animais é para fins de... Letra A. A circulação, parada e estacionamento. Letra B. Circulação e estacionamento. Letra C. Circulação, parada e operação de carga ou descarga. Letra D. Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. A alternativa correta é a letra D. A alternativa correta é a letra D. Remoção da CNH e multa. Letra D. Remoção do veículo e multa. A alternativa correta é a letra D. Remoção do veículo e multa. Questão 26. Observe os veículos vermelhos. Qual a natureza da infração cometida? Considerando o que estão com a marcha interrompida. Aqui temos a figura. A letra A diz média. Letra B. Leve. Letra C. Gravíssima. E a letra D. Grave. A alternativa correta é a letra A. Média. Veja que está falando sobre os veículos vermelhos. Tanto o automóvel quanto a moto. Eles estão aqui parados. E estão aqui num cruzamento. Então ele está cometendo uma infração média. Questão 27. A critério do agente não se dará a retenção imediata do veículo. Letra A. De transporte de pessoas e suas bagagens. Letra B. De transporte de valores. Letra C. De transporte coletivo de passageiros e produtos perigosos e perecíveis. Letra D. De transporte de passageiros. A alternativa correta é a letra C. De transporte coletivo de passageiros e produtos perigosos e perecíveis. Questão 28. Na infração avançar o sinal vermelho do semáforo. São computados os seguintes pontos. Letra A. 3. Letra B. 5. Letra C. 4. Letra D. 7. A alternativa correta é a letra D. 7 pontos. Aqui é uma infração gravíssima. Questão 29. O uso do pisca alerta ou a luz baixa e alta de forma intermitente. Incorretamente é infração. Letra A. Leve. Letra B. Média. Letra C. Grave. Letra D. Gravíssima. A alternativa correta é a letra B. Média. Questão 30. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso, expressa na notificação por letra A, 100% do seu valor, letra B, 80% do seu valor, letra C, 50% do seu valor e letra D, 90% do seu valor. A alternativa correta é a letra B, 80% do seu valor.